Boa tarde pessoal, são 16 horas e 33 minutos, dia 19 de agosto de 2015 Estamos descendo aqui a serrinha de São Simão, chegando já em Santa Rita de Passa 4 Na rodovia Ianguera, São Paulo Está uma tarde boa, temperatura de 26 graus Essa parte da rodovia é muito bonita É uma serra bastante puxada Ela é curta, mas puxa bastante Olha que perigo Um pedaço de madeira na pista Muita plantação de cana e açúcar nessa região A pista está muito boa Versos lados A Ianguera é penacheada Aplicada Mesmo sendo as faixas estreitas É boa de andar Valeu pessoal, um abraço Só fazendo um testezinho aí de legenda Vamos ver se fica bom Um abraço pra todos os caminhoneiros que estão em outros países Valeu galera Diário de bordo de um caminhoneiro Jair José Pereira Amém Vou começar